Esse é o Ancapso, e nós vamos falar do BRICS Plus, que parece que vai ser o novo nome do BRICS a partir de agosto, porque, segundo diz a matéria aqui, ele deve aceitar cinco novos membros entre os BRICS, né? Então, outros países vão entrar nessa aliança aí, e isso faria uma diferença, porque eles vão derrubar o dólar, não sei o que é lá, vão deixar de usar o dólar como moeda de transação e coisa e tal. Vamos entender esse assunto aqui, porque vocês sabem, eu sou extremamente cético com os BRICS, eu acho que isso aqui não significa nada no final das contas, o pessoal exagera vendo isso como se fosse uma OTAN da vida, como se fosse uma comunidade europeia da vida, na verdade, isso aqui não é nem um Mercosul, não é nem um acordo comercial, não tem nada nos BRICS, na verdade. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, e quais são as perspectivas? Será que pode mesmo, o BRICS pode crescer para virar alguma coisa relevante? Essa notícia foi sugerida por IPA Store e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, o BRICS é o Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né, África do Sul, são os países que essa coisa começou com um artigo escrito por um economista inglês, falando desses grandes países que tinham um peso muito grande na economia e coisa e tal, e o pessoal resolveu unir e fazer um seguinte acordo, olha só, nosso acordo, o que é o acordo do BRICS? O BRICS não tem tarifa comum, não tem esse negócio de ajudar a exportação do outro, não tem moeda comum, não tem, na verdade, não tem nada ali no BRICS, né? O BRICS é um acordo para cada dois anos os países do BRICS se reunirem em um desses países, então o próximo encontro vai ser agora, em agosto, na África do Sul, e ali eles podem fazer acordos bilaterais entre eles, então é isso, não tem nenhum acordo que abranja o bloco, né? E isso é uma coisa que torna esse grupo, né, algo muito mais frágil até do que o Mercosul, até do que a comunidade europeia, por quê? Porque no final das contas não tem vantagem nenhuma ali, não tem nenhuma comparação com isso, né? Para você ter realmente um peso na economia global, você precisaria ter um acordo que esses países concordam e agir de forma específica, mesmo essa questão da moeda que o pessoal coloca aqui, não porque o BRICS pretende tirar o dólar, pretende tirar o dólar lançando uma nova moeda para o comércio global e coisa e tal, isso esbarra em alguns problemas muito grandes, né? Que moeda seria isso? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que é interesse dos membros do grupo criar essa moeda de verdade? Quem tem forçado muito isso é justamente a Rússia, por quê? Por conta das sanções que ela está sofrendo lá pela guerra na Ucrânia. Então a Rússia quer muito essa moeda dos BRICS. A Argentina também quer muito essa moeda dos BRICS, porque a Argentina está quebrada e não consegue pegar empréstimo em dólar. Eu não sei não, eu também não emprestaria para a Argentina em outras moedas mesmo sem ser o dólar, mas enfim, ela quer muito essa outra alternativa aí. No final das contas, só interessa para esses dois aí, para a Argentina e para a Rússia. Para o resto da galera, não sei se tem tanto interesse não. Enfim, esse é o grande problema do BRICS, né? São cinco países grandes que têm uma economia significativa, mas para isso virar de fato um bloco, eles teriam que concordar com alguma coisa. E eles não concordam com praticamente nada. Inclusive, é o que eu falo, você poderia dizer até assim, ah não, é um bloco que está crescendo. Então ele está começando agora, mas pode ser que ele cresça, pode ser que ele ganhe importância no futuro. Mas ganhar importância não é botar mais gente nesse acordo, porque o acordo atual, como eu falei para vocês, é só de se encontrar a cada dois anos e discutir acordos bilaterais. Agora eu não sei se é cada dois anos ou se é cada ano. Não sei. Mas tem uma reunião periódica do BRICS que eles se reúnem de tempos em tempos e daí tomam decisões entre eles, mas não do grupo inteiro, né? E isso realmente é muito mais fácil você fazer um acordo, por exemplo, Brasil e China, do que você fazer um acordo que atenda Brasil, China, Rússia, Índia, Argentina, sei lá mais quem que estiver aí no BRICS, esse grupo todo. Então essa é a fraqueza do BRICS. Eles não têm de fato algo que todo mundo ali concorde. Tem algumas concordâncias individuais entre membros do grupo, a única coisa que eles concordam mesmo é todo ano ou a cada dois anos se encontrar para bater papo e ver o que pode ser feito, né? Mas aí você pode falar assim, ah não, de fato, não é nada agora, mas olha só, está crescendo, vão entrar cinco países aqui, ó. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito e Indonésia. Esses cinco seriam admitidos agora no BRICS, tem mais outros 20 que querem entrar, mas ainda estaria sendo discutido esse tipo de coisa. Mas veja, entrar mais países nesse acordo de a cada ano ou a cada dois anos se encontrar para conversar, isso não significa nada. Eles não concordaram em nada. Não é como se esses países tivessem estabelecido, vamos estabelecer aqui um framework de relacionamento comercial, de posicionamento político, que todo mundo que estiver no bloco vai concordar. Isso sim daria força para o bloco. Mas não, é só os países que se concordam em juntar a cada tantos anos e bater papo. Então esse é o grande problema, né? Não tem essa força toda o BRICS. Mas você pode dizer, não, isso agora é pequeno, mas eles vão fazer, mais para frente eles vão fechar um acordo de tarifa comercial ou de moeda comum, né? Pode ser que feche um acordo. E aí sim a coisa vai começar a ter um impacto geopolítico. Só que não, é impossível esse tipo de coisa. Por quê? Porque as economias desses países que fazem parte do BRICS, algumas são até complementares entre si, mas a maioria é concorrente. Por exemplo, o Brasil e a Rússia são altamente concorrentes. A gente tem muito minério, tem muita riqueza mineral, então a gente concorre diretamente com a Rússia. É muito difícil achar um ponto que o Brasil se beneficie de um acordo comercial com a Rússia, por exemplo. Tem algumas coisas que a gente pode fazer acordo, tem, mas nunca vai ter uma ampla gama para fazer isso. Com a China, o Brasil é mais complementar. Pode ser que a gente consiga. Mas com a Índia, pronto, já deu problema de novo. A parte da agricultura já é uma coisa forte nos dois lados. Então você tem de novo dificuldade de fechar acordo. Enfim, são economias que não têm essa complementariedade, como é o caso, por exemplo, do NAFTA lá na América do Norte, da União Europeia na Europa, esse tipo de coisa. Enfim, outro problema que você tem nesse grupo também é o seguinte. Você tem muitos ditadores. E ditador é uma coisa difícil de você fazer um acordo. Por quê? Porque o povo não está necessariamente vendido nessa ideia. Quem está vendido na ideia é o ditador. O ditador decide. E o que é o problema disso? O problema é que um dia você pode mudar esse ditador. E quando esse ditador mudar, quem garante que ele vai estar no grupo de novo? É o que eu falo. No final das contas, as democracias parecem mais frágeis porque elas dependem de apoio popular, dependem de votação. O presidente muda de tempos em tempos. Mas no final das contas, quando aquela democracia toma uma decisão, ela vai num sentido, ela acaba sendo muito mais constante do que ditaduras. Por quê? Porque aquilo ali significa que realmente há um entendimento do povo daquele país naquele sentido. Pelo menos, alguma coisa. Não é meramente um capricho do ditador. Então, como esses blocos são montados com um monte de ditaduras, a Rússia é uma ditadura, a China é uma ditadura, o Brasil, a África do Sul e a Índia, bem ou mal, são democracias. Mas o resto é a ditadura muito forte. O Brasil, por enquanto, eu não sei não. O Brasil está numa situação meio intermediária. Enfim, nunca que isso vai fornecer uma base sólida para esse tipo de grupo. Mas o pior de tudo nem é isso. O pior de tudo é que dois dos maiores membros, que é a Índia e a China, tem briga. Os dois estão em guerra. Tem briga, tem disputa territorial ali na região do Himalaia. Inclusive, embora quem está falando que vai entrar cinco pessoas aqui, existe notícia também de que o Narendra Modi vai ameaçar sair do BRICS nessa reunião de agosto, justamente por essas brigas com a China. Isso é uma situação que não tem como. Como que esse bloco vai crescer se dois dos principais países que fazem parte dele, a China e a Índia, estão brigando entre si, estão numa guerra entre si. Não tem nenhuma chance disso ir para frente. Então, é o que eu falo para vocês. Eu não acredito no BRICS em termos de futuro. Acho uma roubada. Acho que o Brasil devia sair disso o mais rápido possível. Não tem nada a se ganhar fazendo acordo com ditaduras. E, no final das contas, você acaba ficando preso nesse negócio aí, nesse nome, que está ficando um nome cada vez mais comprometido, principalmente com o Putin, com esse párea internacional, esse criminoso de guerra que é o Putin. Agora, outra coisa engraçada que eles falam aqui é que eles acabam dando a dica aqui. Aqui, a expansão pode fazer a aliança mais forte em termos de país, de GDP, de PIB. E, adicionalmente, a entrada da Arábia Saudita no bloco pode trazer fundos para o novo Banco do Desenvolvimento. A gente falou sobre isso aqui. Eu fiz um vídeo explicando que o Banco da Dilma lá, o Banco dos BRICS, que é esse novo Banco de Desenvolvimento, ele está quebrado. Ele não tem dinheiro. Por quê? Porque ele está com problema devido às sanções para a Rússia e também porque não recebe novos empréstimos e coisa e tal. É por isso que eles deixaram a Dilma ficar lá. Porque já está quebrado aquele banco, não tem nada. Aí, a questão toda é, a Arábia Saudita, se entrar, vai melhorar isso daqui? Vai, vai melhorar. Mas será que a Arábia Saudita... O que a Arábia Saudita vai ganhar com isso daqui? A Arábia Saudita quer muito uma moeda para competir com o dólar. Eu entendo isso. Então, pode ser que ela entre no BRICS com o intuito de realmente criar uma moeda para competir com o dólar em termos de comércio global. Mas, de novo, a Arábia Saudita é uma ditadura. Não inspira confiança em ninguém. E, se ela olhar para esse esquema todo aqui, ela vai perceber a mesma coisa que eu estou percebendo aqui. O BRICS não tem futuro. Por quê? Porque não são economias complementares. São economias que competem entre si. Todo mundo, um bando de país quebrado. E os dois principais países com mais dinheiro, a Índia e a China, estão um brigando com o outro. Então, olha só, sinceramente, o pessoal que está esperando o BRICS para salvar o Brasil, eu não sei, não. Se a Arábia Saudita entrar no BRICS, vamos ver o que vai acontecer em agosto, se ela entrar, realmente vai dar um fôlego para o BRICS. Vai mudar a minha opinião? Não. Vou continuar achando que o BRICS não serve para nada. Mas, certamente, vai ter uma sobrevida aí. Agora, se a Arábia Saudita nem isso fizer, nem entrar no BRICS, olha, você pode saber, o BRICS está com os anos contados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e até o próximo vídeo.